E aí pessoal, como vai? Aqui é o Ranieri Queiroz e você está no canal Alterley. É, galerinha, um vídeo rápido aqui, pra de repente se acontecer com algum de vocês aí, você tem a resposta. É, eu tô aqui com esse vídeo porteiro da Multilaser e vou colocar o modelo dele certinho aí na tela, pra vocês se orientarem. E o que aconteceu foi o seguinte, é, eu configurei ele, tudo certinho, dá pra colocar lá na porta de casa. Eu tenho dois vídeo porteiros aqui, eu tenho um da GL e tenho esse aqui da Multilaser. Esse da Multilaser, ele fica bem na entrada da garagem e o outro fica na entrada do portãozinho da garagem. E, o que aconteceu pessoal? Bom, em resumo, é, descarregou a bateria, normal, né? Eu, você tem que colocar lá o cabo pra carregar, nesse modelo aqui da Multilaser. Ou então você tira, né? E quando eu tinha que fazer alguma manutenção e tal, eu acabei retirando ele de lá e trazendo ele pra cá. Só que quando eu fui entrar no aplicativo, é, ele apareceu essa tela aqui pra mim. Aqui, pessoal, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa tela aí, ó. Ah, essa tela aqui, você pode observar aqui, né? Que o modelo dessa, dessa, desse vídeo porteiro, que é esse aqui, é esse modelo aqui, ó. SE 220, tá? Da Multilaser. Que eu só uso dois aplicativos aqui, pessoal. Ou eu uso a TUI, ou então eu uso ali, é, a Smart Life. Eu uso mais a Smart Life do que a TUI, que é a proprietária da plataforma, né? Mas, enfim, eu fui configurar esse SE 220 na plataforma TUI e aí me aparecia sempre essa bendita dessa, dessa mensagem. Eu já vinculado a outro usuário. E aí eu saí do meu usuário, entrava no outro usuário e nada. Sempre aparecia essa mesma aí. Eu ia lá no, 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 no vídeo porteiro. Resetava as configurações de fábrica e nada. Sempre aparecia essa mensagem aí pra mim, tá? E aí eu fui, né? Tentando, fazendo, buscando aqui. Até que eu fiz, eu fiz o seguinte, pessoal. Eu baixei novamente o aplicativo da Multilaser. É a Mult, eu não me lembro qual é o aplicativo, mas eu vou deixar aí na tela também pra vocês. Caso vocês queiram baixar. São três aplicativos que são compatíveis com esse vídeo porteiro específico, tá? Vai ser o aplicativo próprio, tá? Da Multilaser. Vai ser também a TUI ou então o Smart Life. Então, esse vídeo porteiro, nesse modelo aqui, ele é compatível com esses três. Então, se eu tivesse configurado ele em qualquer um desses três, tá? E depois eu tentar entrar em outro aplicativo e cadastrar ele no outro aplicativo que é compatível com ele, um desses três, eu tinha que deslogar do primeiro pra depois entrar. É por isso que tá aparecendo essa mensagem aí, pessoal. Já vinculado a outro usuário. Porque ele já foi configurado em outro aplicativo compatível. Então, você tem que descobrir qual foi o aplicativo. Se aparecer essa mesma mensagem pra você, você tem que descobrir qual foi o aplicativo desses três, nesse caso desse modelo aqui. E aí você deslogar dele e logar novamente em outro aplicativo. Foi isso que aconteceu comigo aqui. É, agora eu vou mostrar pra vocês aqui que ele tá logado, tá? Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? Na outra tela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu celular. Pontinho. Então, tá aqui, ó. Se eu entrar aqui agora, ó, no meu aplicativo da Smart Life, o vídeo porteiro vai estar aí. Não tá aparecendo pra vocês aí, não sei por quê. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo aqui com esse menino. Agora apareceu, mas... Então, vamos lá, pessoal. Eu vou novamente aqui e vou mostrar aqui pra vocês. Aqui você pode perceber... Que ele já tá configurado. Já tá configurado certinho aí nesse meu aplicativo aqui do Smart Life, tá? E já... E já no outro aplicativo, né, que eu desloguei, E no caso, eu tinha... Quando eu fui configurar esse vídeo porteiro aqui, pessoal, Eu tinha configurado ele no aplicativo da Multilaser. E aí, eu não sabia, né, que eu tinha configurado ele no aplicativo da Multilaser, Porque praticamente eu nem uso esses aplicativos. Aí, aconteceu de estar logado nesse primeiro, né, que é o da Multilaser. E aí, depois, eu fui mexendo e tal, descobri que tava lá. Eu fui lá e ele tava... Realmente ele tava logado lá e tal, tinha sido reconhecido lá. O que eu fiz foi simplesmente clicar, tá, em cima do vídeo porteiro, Que estava lá no aplicativo, deletei ele do sistema, né. Aí, ele não estava mais configurado no aplicativo da Multilaser. Aí, sim, eu entrei na Smart Life e consegui configurar esse bichinho aqui, ó. Tá, então foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz e o resultado pra você vai ser o mesmo, se você quiser a mesma coisa. Então, vamos lá, vamos passar aqui pra nossa tela principal. Show de bola. Então, tá aqui o vídeo porteiro, ele tá carregando ali. Então, é dessa forma, pessoal, que você vai conseguir aí sair dessa mensagem aí na tela pra vocês, tá. Então, em resumo, vai acontecer isso. Se você entrou em qualquer aplicativo que é compatível com o seu equipamento, você tem que, essa mensagem aí se deve por, por quê? Porque você tá tentando cadastrar esse equipamento em outro aplicativo, mas só porque ele já foi configurado em outro aplicativo. Então, você tem que entrar naquele primeiro que você cadastrou o equipamento, deslogar ele de lá, né, deletar ele de lá, e aí, sim, você cadastrar em outro aplicativo. Ele não consegue ali, pelo fato de ser a mesma plataforma tuia, né, ele não consegue ali, independente de aplicativos, deixar você logar em dois aplicativos diferentes ao mesmo tempo, beleza? Então, é assim que você vai fazer, vai conseguir aí sair dessa enroscada, beleza? Pessoal, então, o vídeo foi rápido. Espero ter ajudado você aí. Se eu ajudei você, ajude o canal também, deixando o seu like aí pro canal crescer. Se ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo, deixe aí nos comentários que eu vou tentar ajudar você da melhor forma, o mais rápido possível. E, obviamente, se inscreva no canal, pessoal, pra que o YouTube aí possa enviar mensagens, né, de novos vídeos que vão entrando. E ativa o sino também, obviamente. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.